Nessa sexta-feira foi a hora do público que ama um show de humor se divertir com a apresentação de stand-up comedy da peça Não Me Cobre Coerência. A atração foi por conta de Diogo Portugal, o curitibano que garante que trouxe chuva para a Teresina. Caramba, o curitibano chegar no Piauí é país mesmo, né? Porque a última vez que eu vim para cá estava um calor infernal e hoje realmente chuva, né? Bastante chuva, espero que não atrapalhe o show, mas de qualquer forma estamos aqui, né? O show foi aberto por Clóvis Monturil, humorista piauiense Zé do Ovo. Ele que tem feito história no humor, comentou da alegria de abrir o show de Diogo Portugal, o percussor do stand-up comedy no Brasil. Muita gritaria, com a salva de palmas, o nosso querido Diogo Portugal! Mais barulho aqui para o Zé do Ovo, Cláudio! Eu vinha de personagens, né? E o stand-up mesmo começou... Eu comecei em Curitiba, na minha cidade, depois fui para São Paulo. E eu nunca imaginei que ia virar um gênero de grandes massas, né? Como o próprio Whindersson Nunes, que é daqui, né? Que hoje é um grande nome, que lota estádios, assim. E a gente fazia para bar, para pouquinha gente. E hoje, realmente, a gente faz para bastante gente. O show faz parte de uma agenda da vasta programação que o Centro de Convenções de Teresina está oferecendo semanalmente para os piauienses. Hoje é só sexta-feira, está só começando. Então, a gente tem uma programação intensa durante todo o mês. Domingo, a gente tem um espetáculo Let It Go, né? Que eu acho que todo mundo conhece a história da Elsa, adora, quer ser uma Elsa. As crianças adoram e querem brincar, né? Também. E eu acho que é super importante a gente ter essa programação infantil também na cidade, voltada para um públicozinho infantil que é carente de uma programação no final de semana. Então, domingo tem esse super espetáculo, que é um musical também. Então, a gente vai poder brincar com a Elsa, com toda a turma do Let It Go aqui no Centro de Convenções. E quem veio, é claro, amou e aprovou a experiência. Agora tem lazer para todos os gostos, né? Então, participamos de um show de humor, onde a gente não tinha o hábito de ter aqui em Teresina, então eu estou muito feliz. Tentei vir algumas vezes para show, mas deu confronto de agenda. E hoje sim eu vim e fiquei surpreso, realmente, com a estrutura e o calor do público teresinense. E eu não sei vocês, mas, tipo, você está muito tempo junto, na pandemia, eu senti que ela ficou mais safadinha. Eu senti que ela estava querendo mais, saca? Aí eu fiquei pensando, será que ela sempre teve essa bondade? Só que agora só tinha eu ali, essas tais. E aí E aí E aí E aí